Música Ruas escuras, pontos de drogas, guardas civis sem regulamentação. As reclamações sobre a falta de segurança em Taubaté não são poucas. No entanto, existe um grupo que, há exatos 30 anos, ajuda a combater e a prevenir a criminalidade no município. É o CONSEG, o Conselho Comunitário de Segurança. Para comemorar este aniversário, a Câmara Municipal realizou uma solenidade no dia 28 de outubro e a oradora Poliana Gama lembrou a importância deste grupo na sociedade. Uma comunidade segura é aquela que vivencia a sensação de segurança. E isso vai muito além da ação policial. E é por isso que o CONSEG se faz importante em nosso meio. Para ser o elo entre o poder público e a comunidade. Para pontuar as necessidades e prioridades. Para envolver a todos nós nessa discussão que reflete diretamente em nossas vidas. O evento agradeceu o trabalho de presidentes e conselheiros do CONSEG e de representantes das Polícias Civil e Militar. O Tenente-Coronel Ataíde Monteiro do Amaral, o Coronel José Sodário Viana, Afonso Augusto de Toledo, o Dr. Manuel da Cunha e Valmir José Marques receberam certificados. E o atual presidente, José Edson dos Reis, representou a entidade na celebração das bodas de pérola do Conselho. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto